O volume 6 ainda da Física B, página 11, questão 1706, volume 6, Física B. A figura abaixo mostra um tubo em U que tem o ramo esquerdo fechado, então a atmosfera não atua aqui, e o ramo direito aberto. No ramo esquerdo, um gás comprimido exerce pressão de 1,02 vezes 10⁵, então esse gás tem uma pressão, vou chamar de P do gás, 1,02 vezes 10⁵, em relação ao exercício anterior, percebemos que é uma pressão um pouquinho maior que a atmosférica. Sobre a água contida no tubo, então tu vê, tem um tubo aqui contido, tem uma água contida nesse tubo aqui, que vai só até aquela altura ali. O valor da pressão atmosférica no local em que a água se encontra, o valor da pressão atmosférica no local em que se encontra o tubo em newton por metro quadrado é igual a, ele quer saber essa pressão nessa região aqui, a pressão atmosférica, que eu posso chamar de P0, se for o caso. Muito bom. Bom, mais uma vez a gente vai partir daquele princípio que a gente usou nos vasos comunicantes. Se eu for pensar nisso aqui e nisso aqui, já que é água e água, vamos chamar de ponto X e ponto Y, já que está em equilíbrio hidrostático, ele fala eletrostático absorvido, Px, a pressão do ponto X, é a pressão do ponto Y. Quem é a pressão do ponto X? É a pressão do gás, que está atuando lá em cima, que eu chamei de PG, mais o MiG hoje dessa água aqui. Certo? Quem é a pressão do ponto Y lá do outro lado? É o P0, é a pressão atmosférica, não tem coluna de água ali em cima. Então pronto, a pressão do gás é 1,02 vezes 10⁵, a massa específica da água conhecida nossa, 10⁣, a gravidade 10, e a altura é só a altura do ponto X até o gás. Como aqui é 1 e o total é 0,4, 0,4 menos 0,1, 0,3, que era uma das pegadinhas da questão. Pronto, P0 vai ficar igual, então, aqui vai dar 10⁴, só que não vai dar para somar com 10⁵ ainda. Então eu vou alterar aquele númerozinho ali para 0,03, 0,03, que era 0,3 vezes 10⁵. Então fica 0,03 vezes 10⁵. Aumento 1 10 vezes e diminuo o que multiplica 10 vezes. Já que os dois são 10⁵, agora se colocar o número embaixo que vírgula, vai ficar 1,05 vezes 10⁵ Pascal. Show de bola, tinha letra para isso, letra E. Muito bem, e vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí